Bom dia! Hoje é 26 de setembro de 2021, domingo. Vamos para a nossa meditação nas mãos do Senhor. Jesus venceu a morte. Nosso texto de hoje está no livro de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 6. Ele, porém, lhes disse, Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Veio o lugar onde o tinham posto. O curto ministério de Jesus marcou a vida de muitas pessoas naqueles dias, e também na vida de milhões de pessoas durante toda a história. O calendário é enfático. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Foi um marco. A vida de Cristo nessa terra marcou a história de toda a raça humana. O texto de hoje nos traz um momento especial. Era um domingo, bem cedo, e as mulheres estavam ali para ver o corpo de Jesus. Maria Madalena, Salomé e outras mulheres. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira. Nicodemos e José de Arimateia foram até Pilatos pedir o corpo de Cristo. E assim foi concedido. Eles depositaram o corpo no sepulcro novo, numa pedra. E ali Jesus descansou na sexta e no sábado. Domingo bem cedo, as mulheres saíram para comprar aromas, perfumes e especiarias para ungir o corpo de Cristo, embalsamá-lo. Mas qual não foi a surpresa? Ao chegarem no sepulcro, a pedra já estava revolvida. E encontraram um anjo presente, que disse as palavras do texto de hoje. Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele já ressuscitou. Não está mais aqui. Essa declaração deixou as mulheres perplexas. Onde estava Jesus? Como sumir assim, repentinamente? Jesus já havia ressuscitado. Amanhã do domingo foi um dia esplendoroso, porque nosso Senhor Jesus, salvador da humanidade, venceu a morte. Saiu vitorioso, dizendo que Ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Dias depois, os discípulos e as mulheres encontraram Jesus. Jesus passou ainda 40 dias com eles, antes de voltar definitivamente para o seu lugar no céu. A morte tem sido algo que tenha aterrorizado a vida de todos nós. Todos temos uma história triste, lamentável, da perda de alguém que amamos. Mas Jesus venceu a morte, dizendo que nós também a venceremos. Não nesse mundo, infelizmente estamos sujeitos a passar por ela. Mas assim como Jesus venceu a morte, Ele nos deixa um recado importante, que quando Ele voltar e nos levar para vivermos ao lado dEle eternamente, num lugar onde a morte não mais existirá. Apocalipse revela que lágrimas, pranto, dor, não existirão na nova terra. Nesse lugar que Jesus está preparando para você, não haverá mais velórios. Você não terá mais a tristeza no coração de se despedir de alguém que tanto ama. Eu e você precisamos nos preparar para estarmos um dia ao lado do Senhor, para vivermos eternamente com Ele, livre de todo o pecado, da presença do pecado, inclusive da morte. Vamos orar. Querido Deus Pai, obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz por nós. Porque na manhã do domingo, bem cedo, Ele ressuscitou, vencendo definitivamente a morte. Dizendo para todos nós que podemos ser vencedores em Cristo Jesus. Queremos nos preparar, ó Pai, para vivermos ao lado de Cristo na eternidade, onde a morte não terá mais lugar. Prepara-nos para esse dia. Nos dê força para que possamos vencer as ciladas do inimigo e estarmos prontos para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like e compartilhe também com seus amigos. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.